Snoopy! Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. Colegas de colégio. Senhora? Sim, senhora. Estou acordada. Mas eu não consigo levantar a cabeça. Se a sua pergunta for sobre o teto, eu posso responder. Hoje eu vou falar sobre teto e se todos olharem pra cima, vocês vão perceber que temos diretamente acima de nossas cabeças algo que chamamos de... teto. Mela tentativa, senhor. Sim, senhora. Eu estou acordada. Se eu tenho algo a dizer pra classe... Sim, senhora. Tenho uma aranha no teto. Poderia repetir a pergunta, senhora? Aqui embaixo não tem sinal. Teto. 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 Você está horrível, senhor. Teto. Teto. Eu só consegui dormir à meia-noite, Marcy. E sabe o porquê? Porque eu estava muito preocupada em dormir na aula de hoje Senhora, falando pela minha amiga, senhora Eu acho que ela não ouviu a sua pergunta Eu estou acordada Ver um filme, senhora Isso é ótimo, eu sempre gosto de filmes Filmes na sala de aula podem ser uma das melhores formas de aprender Sim, senhora, estou acordada O filme? Ah, é, sim, senhora, o filme foi ótimo Do que o filme se tratava? Bom, eu... é que eu... Bom, eu acho... Eu acho que não era sobre o lobo mau Era? Desculpe, senhora, eu peço desculpas Viu? Abaixo minha cabeça de vergonha Snoopy! O meu trabalho é sobre a importância da leitura Ler é importante Digamos, por exemplo, que você receba uma carta da sua avó Você gostaria de poder ler o que ela diz, não gostaria? Você acha que ela está escrevendo só porque é saudável? Outro exemplo Se você não soubesse ler, como você poderia ler Guerra e Paz? Se você não ler, o Léo Tolstói vai ficar bravo E quer que o Léo Tolstói fique bravo com você? Concluindo Se você me perguntar se a leitura é muito importante Eu diria sim Se eu dissesse não, eu tiraria uma nota ruim Snoopy! Snoopy! Irmão mais velho, eu estou com dificuldade para começar a fazer o dever de casa Bom, às vezes você só tem que abrir o livro e começar Eu não gosto de abrir o livro Tá bom Toma, essas são as perguntas Vinte perguntas, vinte respostas E tenta fazer direito Você não quer ajuda O que você quer é que outra pessoa faça o dever para você Isso é educação, não é? Snoopy! Só sete? Como alguém pode tirar sete em uma escultura de cabide? Posso fazer uma pergunta? Eu fui avaliada pela escultura em si? Se eu fui, não é verdade que só o tempo pode avaliar um trabalho de arte? Se eu fui avaliada pelo meu esforço, então fui avaliada injustamente Porque eu me esforcei o máximo Bom, talvez eu tenha sido avaliada pela qualidade do cabide em si Isso não seria responsabilidade dos meus pais? Ou eu fui avaliada sobre o que eu aprendi sobre esse trabalho? Se for isso, então você, minha professora, também estaria sendo avaliada pela capacidade de transmitir seu conhecimento para mim Está disposta a dividir o sete comigo? Quem não chora, não mama Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti